Oi pessoal, tudo bem? Carla Zambeira aqui, direto de Berlim. Estou no encontro mundial pela governança de internet e até agora a gente participou de alguns painéis. Gente, são mais de 60 painéis acontecendo ao mesmo tempo. Tem 5 mil pessoas de todo o mundo aqui, 160 parlamentares de todo o mundo também. E eu ganhei uma bolsa para poder vir representar o Brasil. Então, a gente tem um evento muito grande. Aqui para trás são as salas de discussão, onde tudo acontece. E eu vou subir agora, que eu acabei de almoçar, e até 2h30 tem um tempinho aqui para poder estudar e ver os outros painéis. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Aí eu estava assim, me perguntando o que eu estou fazendo aqui, né? Que é para isso que a gente serve como deputado. E o que eu acho que eu vim mais buscar aqui, além de qualquer outra coisa, é tentar entender como é que o mundo está enxergando, não só o acesso à internet e o uso da internet para a governança, mas também a liberdade de pensamento na internet. Então, vai ter alguns painéis ao longo dessa semana e a gente precisa entender o que o mundo está pensando a respeito disso. Como é que o mundo vê essa questão do uso da internet para a governança e etc. Então, espero que até a próxima semana, né? Até sexta-feira que eu vou estar aqui, eu posso levar para vocês um pouco de conhecimento geral. Um pouco de conhecimento geral sobre o que está acontecendo no mundo. O que o mundo está pensando a respeito do acesso à internet e, principalmente, o acesso livre à internet. Uma das coisas que a gente estava conversando aqui com as pessoas é, por exemplo, eu quero defender o direito de quem pensa diferente de mim, como pessoal, o direito deles falarem o que eles quiserem sobre o que eles pensam, né? Livre expressão do pensamento. E eu acho que é o que o Bolsonaro vem falando desde que ele foi eleito, né? Ou seja, posso não concordar com você, mas tenho que defender o direito de você poder se expressar. E aí, quando a gente olha para o Lula, por exemplo, recém saído da cadeia, falou que o grande erro que ele cometeu foi não... Ele usa um termo para isso, regular, né? Foi que ele não regulou o uso da internet. Então, eu acho que agora mais do que nunca, com o livre acesso à internet e com o grande salto que vai se dar na tecnologia no mundo, quando a gente fala de 5G, inteligência artificial, que está vindo para ficar. E quando a gente fala em 5G, não é só mais velocidade. É um grande salto que eles devem dar. E aí, principalmente, a China, no que tange essa questão de internet. A gente precisa se preocupar com a nossa liberdade. Por que a direita é tão rechaçada na liberdade de informação, né? E, enfim, é isso que eu estou tentando fazer aqui. Lembrando, claro, que... Eu estou cansada, viu, gente? Eu andei um pouquinho e já estou até... Ai, ai. É que eu ainda estou me recuperando, né? Eu fiz a microcirurgia na quarta-feira passada e não tem nem uma semana. A médica queria me dar uma semana de descanso, mas não dava, gente. Eu tinha que vir. E eu tinha que vir principalmente porque eu ganhei essa bolsa. Essa bolsa, ou seja, não tem nenhum custo para o horário brasileiro. Dinheiro público brasileiro nenhum. Estou vindo aqui com a bolsa que eu ganhei. Outros deputados e parlamentares do Brasil vieram, estão vindo para poder escutar. Porque aqui é o lugar, assim, é o maior evento do mundo para questões de internet e governança pela internet. Então é super importante a gente ter um representante aqui. Até ali no... Eu escrevi algumas coisas no Twitter e uma outra pessoa questiona. Ah, mas o que a gente ganha com você estando aí, né? Você é deputada e tudo mais. Eu acho que a gente tem que ter uma pessoa antenada, né? E que possa trazer para vocês quais são as novidades mundiais a respeito da governança na internet. Mas principalmente o que eu estou fazendo aqui é tentar ouvir o que o mundo está pensando a respeito da liberdade de pensamento para todos. Não só para a gente da direita, mas para a esquerda também. A gente tem que defender a liberdade de expressão em qualquer sentido e de imprensa. Então eu quero ouvir o que o mundo está pensando sobre isso, tá? Eu vou esperar agora. Agora são mais ou menos uma, eu acho, aqui da tarde. Uma e dezenove. O próximo painel é às duas e meia da tarde. Então tem uma hora e quinze aí para dar uma descansadinha. O evento está acontecendo no próprio hotel onde a gente está. Vou mostrar para vocês que é bem bonito aqui. Então o evento está acontecendo no próprio hotel. Gente, uma baita de uma estrutura de segurança gigantesca. Para entrar aqui, até raio-x e tudo teve. E olha que bonitinho, ó. Deixa eu filmar para vocês meu... Olha que legal. Sou da Casa de Representações do Brasil, né? De representantes. IGF 2019. Senhora Carla Oliveira. Ou seja, já estou com o meu nome de casado aqui. Eu pedi para colocar o Carla Zambelli, mas não deixaram, não. Aqui eu virei Carla Oliveira. Inclusive quase não me achavam. E por que eu fui escolhida, gente? Olha que legal. Eu hoje estou ocupando dentro da área de política, de influenciadores, o quinto lugar de influenciadores de política. Aí você fala assim, quem são os outros quatro primeiros, né? São os jornais. Uol Notícias, Folha. Tem um movimento que eu venho para a rua, né? E os outros... São dez lugares. Dez perfis que são os influenciadores do Brasil. E só tem eu de pessoa. O resto é tudo entidade. São entidades e jornais. Legal, né? Então eu estou ocupando hoje o quinto lugar de perfil influenciador de política no Brasil. E isso graças a vocês, né? Que acreditam aí no que a gente faz. E... Ah, a saída não é por aqui? Onde que é a saída, gente? Ah, deixa eu mostrar para vocês aqui um pouco. Ó, lá está a convenção. Onde estão as salas e tudo mais. Ali tem mais algumas salas de convenção. O registro é por aqui. Ali era a entrada, que eu entrei pelo... Pelo raio-x. Eu acho que a saída... É, exit. A saída é aqui. Então... Bem legal, né? E aí... Aí, gente, assim... É lógico que está acontecendo 500 coisas ao mesmo tempo aqui em Berlim. São, como falei para vocês, mais de 70 salas, né? 60, 70 salas estão acontecendo hoje, por exemplo. E eu vou tentar... Você pode fazer a entrada ou... Você pode fazer a entrada ou... Eu estou desculpa, você pode falar em inglês, por favor? Sim, eu estou desculpa. Você não tem que tirar foto da... Ah, ok. E como eu posso entrar no hotel? Sim, sim. Você tem que morrer na... Naquela parte, na direita, por favor. Ah, ok. Então, você tem alguma... Você tem alguma coisa... É, 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 é pointing to me. Não, é, é pointing to me. Ok? Ok, desculpa. Eu estou desculpa. Não podia filmar aqui o local, porque era o local de segurança. Então, ele perguntou se tinha alguma foto tirada. Pronto, achei... Na verdade, a saída é por aqui. E eu estava... Ah, não, não, não. Ai, que legal. A porta abre sozinha. E para o hotel, que é onde eu estou hospedada. E vou mostrar um pouquinho para vocês do hotel, para vocês saberem. Olha lá, ó. O Internet Governance, Fórum Berlim. One Work, One Net, One Vision. A gente assistiu a palestra do ministro da Economia, que é tipo o Paulo Guedes daqui, só que ele é ministro da Energia também. Interessante, né? E também a palestra do presidente da Simens. E eles falaram bastante sobre essa questão de integrar a internet mundial, né? Acesso à internet para todos, etc. Ou seja, democratizar a internet, mas com segurança e com liberdade. Então, pessoal, eu vou, terminando por aqui, vou dar uma descansadinha. À tarde tem outros painéis, inclusive um painel específico só para parlamentares. E à tarde, no final do dia, tem uma visita ao parlamento alemão. Aí eu vou ver se eu consigo entrar ao vivo lá para mostrar um pouquinho para vocês, ou pelo menos filmar para colocar para vocês depois, tá bom? Grande beijo para vocês, quim com Deus. Até a próxima.